O que é ser auxiliar exercendo a profissão de taxista no Brasil? É a pessoa, geralmente desempregada, que aluga um táxi para trabalhar como autônomo, exercendo a profissão de taxista no Brasil, sem ter sido exigido nenhum ensino fundamental, não existe nenhum curso, pelo menos técnico, para formar o taxista, para capacitar e qualificar o trabalhador que exerce essa profissão no país. O auxiliar é uma criação nos municípios para funcionar o sistema mercantil escravocrata que divide ou segrega todos os trabalhadores que exercem essa profissão no país. O auxiliar nunca foi empregado e nem tem emprego, porque não tem salário, nem contrato de trabalho, nem outros direitos trabalhistas. O auxiliar é a pessoa que tem violados os direitos humanos, constitucionais e profissionais para exercer essa profissão de taxista no Brasil, com o próprio táxi e própria autorização, porque donos de táxi articulam com falsos políticos e falsos líderes a manutenção desse sistema que favorece a quem detém o capital. O projeto da Ordem dos Taxistas do Brasil, publicado no YouTube, é capaz de mudar essa realidade. Apoie essa luta e ajude a realizar o sonho de um país justo. Essa é a homenagem que a Ordem dos Taxistas do Brasil, a Associação Brasileira de Taxistas, faz nesse dia 1º de maio de 2017, Dia do Trabalhador, e dá parabéns a todos aqueles que ainda permanecem na luta pela uma profissão de taxista que a gente sonha.